Eu vou estar com a vida, eu já vou achar nada, eu já vou achar nada Foco do mercado, outra é a raca, o ente do outro, o chão, o novo o chão já é o marco mais. A renação de sempre o chão, risca o chão, o mundo é a cenar, tá o presente, que eu vou estar lá. Amém. Amém.